Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gachogon337 O vídeo de hoje é sobre a Mirage, como assim sobre a Mirage? Guys, quando o CSGO lançou, os mapas do jogo eram Dust, Tren, NUC, Inferno Talvez tinha algum outro mapa ali que eu não lembro agora, Office, Aztec Mas Mirage só foi chegar um ano depois que o jogo foi lançado O CS foi lançado de forma oficial no dia 21 de agosto de 2013, em comemoração a um ano de CSGO A Valve lançou a primeira versão da Mirage, que pouco tempo depois tornaria o mapa mais jogado do jogo Talvez, muito provavelmente, mas até que a Dust, eu acredito Tô aqui, nessa Mirage, a versão de 2013, a primeira versão já feita E tem muita coisa bizarra, mas tem muita, muita, muita coisa bizarra que vocês não fazem ideia Eu vou dar um spoiler, um spoiler Tinha uma cama no tapete Qual o sentido disso, velho? Qual o sentido disso? Uma cama no tapete Tá maluco? Tem várias outras coisas que vocês não vão nem acreditar Vou mostrar tudo pra vocês Vocês vão ver como que a Mirage evoluiu, né, nesses quase 9 anos de resistência E depois eu vou reunir uma rapazeta pra jogar um corpizinho aqui CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa Uma alto medusa com adesivo do Fallen Avaliada em mais ou menos R$ 8 mil reais Uma K47 Vulcan da The Last Dance Avaliada em R$ 1,500 reais Mais duas Butterflies Cada uma valendo em média R$ 6 mil reais 4 skins pra 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição Insane.tg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliada em mais ou menos R$ 6 mil reais Avaliada em mais ou menos R$ 6 mil reais E na geladeira Nem aquela... Putz, não sei o nome daquele objeto Mas tem uma parada aqui, né Uns cilindros empilhados Não tá aqui também Entrando no bombear Essa madeira tá sobrando Já foi removida Né, aqui a caixinha normal Acredito que muitas dessas madeiras também já não existam mais Tem uma fresta aqui do Ninja pro Nilba Assim, que não faz sentido Olhem essa porta, cara A porta não abre É uma porta... Assim, é meramente ilustrativo Vocês podem notar que a textura desses blocos aqui Pô, hoje em dia já é totalmente diferente Quando eu comecei a jogar CS Ainda era essa textura meio desatualizada Meio bugada, com muita sombra E eu comecei a jogar em 2016 Aqui também, esses blocos Mesma coisa Não parece algo oficial da Valve Olha como o Palácio é escuro Mano, não parece a Mirage, cara Não parece a Mirage de jeito nenhum Aqui nessa parte, tudo meio normalzinho Nada demais Só que você vai caminhando pelo mapa E você vai descobrindo, ó Madeira Madeira da Liga Esqueça Acabou Foi pagado, caralho Caixa Caixa, aquela caixa que você sobe ali pra olhar Palácio Não tinha Não tinha, não tinha, não tinha A pior parte, na minha opinião, é o janelão Dá um liga nisso A janela tá menor, né A altura dela diminuiu Tem essa madeira no meio Que não faz sentido nenhum Não dá nem pra passar direto Você vai travar de qualquer maneira, tá ligado? E o banco? Ó, acabei de cair aqui Tá Não tem banco Versão de 2003 Não tem banco O banco ele foi funcionado Início de 2020 Final de 2019 Não lembro muito bem ao certo Acho que foi início de 2020 Mas enfim Já não tinha Desde a primeira versão Olha que horrível, cara Tudo é ele, mano Improvável Porque não tem como ficar em pé Ah não Até tem Mas pra entrar Não sei, cara Só se for Vou nem tentar Não, tá maluco, cara Isso daqui não é Não pode ser verdade Não pode ser verdade Olha a poluição do mercado Olha a poluição Os caras encheram de objeto A Meridia ela foi sendo limpa Com o passar dos anos Porque, pô Duplo aqui no mercado Não faz sentido Muita prateleira Que foi embora E que deveria ter ido embora Hoje não tem Mas isso daqui, né É uma outra paradinha Mais incrível Eu vou reiniciar aqui o mapa Pra vocês verem Um bagulho que eu fiquei de cara A janela É dupla Não tem uma já quebrada São As duas Fechando Tá ligado? Nossa Não faz sentido nenhum, cara Não faz sentido nenhum Esse bom bebê tá ridículo Uma porta ali sobrando Uma parte aqui Pra você marutar Tá ligado? OP Forte Mesmo Aqui Mas aí você não consegue entrar Então seria talvez Muito OP mesmo Mas o mapa em si É ridículo, cara É ridículo Uma cama Cozinha normal Mudou nada, né Agora Aqui é só a madeirinha Nem varava direito Será que varava? Varava Varava bem Varava Varava O Forest Tá? Maluco Concretão Bruto 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 Assim Eu mostrei muita coisa estética Mas tem muita coisa Gameplay mesmo Que essa mirage Era horrível Por exemplo Você não conseguia Abangar por cima Por conta dessa madeira Desse todo E a skybox também Era muito mais baixa Então ó Eu consegui fazer a bang Mas se fosse um pouquinho Mais alto Voltava Hoje essa skybox É praticamente É ilimitada Aquela smoke Padrão Pra cenário do mercado Impossível de fazer Bate na skybox Aqui Era bem diferente Mal tinha pixel Pra você Smocar janelão A skybox Baixíssima Se bem que vocês vão Que não foi tão É não Foi horrível Você não tinha A madeira Aqui Pra conseguir Tabelar A molotov Na areia Óbvio Tabela em cima Mas tabelar embaixo Difícil pra caramba Ficar a madeira Pra que a molotov Pudesse ser tabelada Ali pra areia Vamos jogar um comp aqui Não sei do que vai dar Juro Não sei do que vai dar Já vou dar retake Pós esse é rato Né Tudo bem? Tudo bem? Nossa sem mapa é impossível Mano Tem um bomb bem lagadinho Olha isso Que isso mano Todo lagadinho Fora isso já passou bom Não sabe mano O cara falou É pode ser por aí mesmo Falou por falar? Ah impossível mano Valeu Não tinha kit Também tinha que fazer não Fazer o que? Mano Eu vou forçar Força aí Força aí Força aí todo mundo Mano Vou ter que fazer smoke Na caseira Não tenho direito De fazer smoke Ó Tem scout na caverna Agora a beska Tá jogando Mano Ó Palácio é meu Deixa a subliga guys Dá o retake pela base Os caras não me esperam aqui não Pô Sem mapa É impossível Deixa entrar Deixa entrar Dá o retake pelo CT Deixa entrar Boa Tchau Tchau Entrando lá Tchau Tchau Tem liga Tem aí Lucas O último tá aqui 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 Tava pra liga Pega essa Cai É nessa bomba que não dá pra saber Então tá ligado Outro esquema Tira a cara Tira a cara Tira a cara Corre pra você ter Jogou Jogou Acho que é a bomba aqui Jogou Mano Se for perceber Tem muita coisa diferente No mapa O mapa é outro esquema Boa O mapa é todo diferenciado Rapaziada É todo diferenciado Bora Bora É então E umas texturas Parece que são bugadas Tem palácio Acho que vai ser pra A Não sei porque eu escutei palácio Tá mais escuro Tá mais escuro sim Entrou o Tetris Smoka palácio Que eu mato o Tetris Que? Não mateu Que susto Tem mais um caverna Guys Vou bagar uma meio Pra vocês Bangei Bangei outra Por baixo Ela é mini Ela é mini Aqui ó Firmeza Nossa Nossa Dava mesmo? Então eu reparei isso Tá tudo mais baixo Tá ligado? Tá desequilibrado Tipo Pro TR Depois que dominou o bombe Tá esquisito Não sei também Tá maluco Ó CT Como que os caras vão smoker CT Desse jeito Impossível Quero ver os caras Saber o pixel Pra smoker duas Tentar smoker a caverna Aqui Nada palácio Mano A é minha Pode paquear A é minha Fez barulho aqui na B Depois a gente vai passar Do L Vai B Vai B Vai B É Então vamos Nossa o cara tava atrás de mim Fazendo o que? É Eu forcei Pode forçar aí também Eles vão lá de novo Pode paquear Eles vão lá de novo Puxa o palácio Felipe Confia Pode puxar esse palácio aí Que vai ser Vai ser PC Mano Tchul Tem um pixel aqui diferenciado? Será? Tem nada É tudo uma merda Certeza? Pode ser meu L Matei o L Não tem pro Moscou Mano Eu acho Eu acho que tá Moscou Moscou Ué Que isso mano Que esse cara tá fazendo Porra esse cara ainda tá aí rapaz Fazendo o que rapaz Mano Pra que você veio correndo roxo Banguizar Não Não Nossa Essa luz Será que ela apaga Os caras passarem na frente Mano Pois eu vou querer fazer esse teste aí Peguei um aqui Vai 5x3 Mano Peguei uma liga Você olha a caverna agora ou eu olho pra lá? Não Pode olhar a caverna Eu olho então Tá 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 Matou Matei L ainda L L L L Tá de alto Eu não vou dar mais a cara não Arregou Jogamos Vou fazer uma jogada diferenciada Nossa Acabei pegando uma MP7 Fui comprar uma Fui comprar uma M4A1S Fui comprar uma MP7 Não, não, não Põe a gente pega Ai Que é outra O Lê é limpo Ó Entrando o A Peguei o A Quantos aí, Lucão? Nossa, olha esse, mano Não dá cara, véi Tá aqui Mirou em mim Voltou Vou ver esse round aqui, guys Pode já Eu vi que ali em cima, mano Na saída do tapete Tem umas sobrinhas que não Não eram pra existir não Tá ligado? Nossa, é essa porta Tá maluco Cama Cama Se você olha aí Se você não acredita que essa porra era do CS, mano Juro Você acha que é a mapa da comunidade Troll Qualquer coisa É, mas você não acha que é do CS, não Meu Deus do céu, mano Juro É uma hora depois Banguei Banguei Nossa Muito, mano Meu Deus do céu Esse cara tá estranho Nossa É a famosa CSG, né, paizão Ó, 3x3 Já voltamos pro round Peguei Nossa Mano, o cara tá... Meu Deus Ai, meu Deus Esse bagulho de ter duas janelas Fode muito, mano É, então Ó, guys Presta atenção Vocês vão ruxar rato E vão subir liga com tudo, mano Eu e o Felipe Travamos palácio Felipe, ele é o Felipe Não tem pixel? Não, vai, não Vem, tem Poxa louco Nossa, muito esquisito, véi Vamos no show aqui, Felipe Cara, pode, pode, pode ruxar Bora, 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 bora Boa CTA abertace, mano Juro, isso é uma sacanagem Boa Tô costa, tô costa, tô costa Acho que pulou, hein Pulou nada Mano, os caras podem ganhar essa porra Vamos acabar logo com essa merda Força aí, força aí, força aí Vamos ganhar essa porra Ruxo e B Se pá, é o Fênix que tá B 0,17 Então agora ele tá 0,17? Então Mano, eu jurei que aquele bagulho Saco de lixo Era um player, véi Que outra, Luqueta Tá morrendo Tão com medo Ah, mano Olha esse pedrão Não tem pixel, viado, Lucas Pra me mostrar Esse aqui é o foda, mano Tomou Mano, a antena pelo menos existe Tá ligado E eu errei a Molotov Tô falando que essa porra tá mais baixa, véi Calmou, galera Calmou Vamos pra CCL Boa Esse mano jogou no pezinho Só plantar agora, guys 5x2 Peguei Tomou o strafe O Icaro tá lá Nossa, Felipe Olha que madeira ridícula Nem é madeira Sai Tio, vamos tentar Iá, Felipe Lucas E planta pra aquela frestinha do CT Não, é bem pra esquerda Dona, assim, tá ligado Quase que lá na parede Puxa a agas Não, não, não Não, não A cabecinha não cai, não? Não, não Vou tentar fazer o máximo Vai, 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 vai Boa Isso é louco, mano Tomei de... Nossa, o que eu fiz agora foi engraçado Seria Oxi Um... Filha da p... Meu Deus Não, eu do primo Pregando É um freixo É um pouco mais... Peguei o... AirBelly Peguei Bem idiota Mano Oxi Deu uma travada no ar aqui, tá? Central, mano Oh, meu Deus Olha isso Nossa, não tem madeira pra vara ligar mesmo, não Caiu fora, velho Eita Banguei Banguei Essa liga tá... Tá troll, mano Será que eu acerto? Nossa, impossível, mano Peguei o primo Nossa, não tem o banco, mano Que isso? Apunhala, criança, apunhala, criança, apunhala É, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vai Vamo te ver O que? Não tem como? Nossa, olha a janela do mercado lacrada Mano Mercado, Mercado Cê viu? São três, pô, Felipe Duvido cê matar dois no maggeiro 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 Tá difusando Mano, muito engraçado Caraca, mano Old map Ah, é muito bom, velho Muito bom Dois no maggeiro Um pouquinho Dois no maggeiro Se pusi pinga Quê Deu Todة In正構範